Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos ter mais uma aula nossa de português e eu vou fazer com vocês uma revisão sobre os pronomes demonstrativos, tendo como base a resolução de algumas questões usando a própria apostila de vocês. Eu dividi em dois pontos o nosso estudo, que é revisando no ponto 1, conceito e exemplificação, que é o que eles significam, e seguido de exemplos, e no ponto 2, a correção de atividades. No primeiro ponto, conceito e exemplificação, lembrando que os pronomes demonstrativos são aqueles que indicam a localização, a posição espacial, que indica aquele que está perto ou longe, de quem fala e de quem escuta, no caso os interlocutores. Temporal, a posição temporal, que é representada pelos tempos presente, pretérito e futuro, ou no próprio discurso, quando é para retomar uma informação já mencionada ou algo que será mencionado logo a seguir. Aí nós temos os pronomes demonstrativos, este, estes, esta, estas e isto, para representar o tempo presente, que indica a posição temporal presente e a indicação espacial perto da pessoa que fala, e é uma informação que será dada ou está sendo dada no momento da fala. Ela acontece no momento da fala ou logo a seguir a fala. Os pronomes este, estes, esta, estas e isto, que vai indicar a posição temporal de passado, um passado próximo, algo que aconteceu há pouco tempo, ou de futuro. O contexto é quem vai determinar se está representando o passado ou o futuro. Em relação à situação espacial, o pronome este e seus variáveis, é para representar algo que está perto da pessoa com quem se fala. E é uma informação que foi dada, uma informação que foi dada ou que será dada logo em seguida, representando o passado ou o futuro. E, por último, temos os pronomes aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, que sempre situam-se, são usados para situar no tempo passado. E a posição espacial deles é uma posição distante dos interlocutores, tanto da pessoa que fala, como da pessoa com quem se fala. É algo que está distante das duas pessoas. E eles são divididos em dois grupos, os pronomes demonstrativos. Os variáveis, os que podem sair do masculino para o plural, do masculino para o feminino e do singular para o plural. E os invariáveis, que é aquele que tem uma só forma de ser escrito. No caso, temos três invariáveis, que são isto, isso e aquilo. E no ponto dois, nós vamos para a resolução das questões. A primeira questão nossa a ser debatida é a questão 26, e aqui se encontra no finalzinho da página 38 e vai até o início da página 39. Além de fazerem referência a ideias do texto, os pronomes podem localizar eventos no tempo. Complete a lacuna com o que lhe parecer mais adequado, este, esse e aquele. Antes de ir para a letra A e B, quero lembrar a vocês também aquela questão de que o pronome, ele se une a preposições, que nós chamamos de contração, porque se une a outra, uma palavra se une a outra e sempre há uma perca de fonema ou de letra para formar uma nova palavra. E quando nós vamos empregar os pronomes demonstrativos, uma das dicas que eu dou a vocês é observar os verbos, observar a oração, porque o tempo verbal aqui vai determinar se eu vou usar este, esse ou aquele. Na letra A, no espaço acima, depois dele temos dia a 13 anos. O cronista segurou Mila em seus braços. Observem que depois do substantivo dias, há uma expressão entre vírgulas, há 13 anos. Então, há um espaço temporal distante entre o momento em que se fala e o fato ocorrido. Há uma distância muito grande. Então, é um passado distante, um passado remoto. Então, nesse caso, o pronome a ser usado é o pronome aquele. Então, não vai ser aquele dia, mas uma contração de em mais aquele. Naquele dia, há 13 anos, o cronista segurou Mila em seus braços. Porque não é aquele dia, mas naquele dia. Uma contração de em mais aquele. Por que ficou o pronome demonstrativo naquele? Primeiro, porque temos o verbo A, seguido de 13 anos, que indica uma situação remota, distante. Um passado que aconteceu há bastante tempo. E naquele, porque é uma contração da preposição em, mais o pronome aquele. Que gerou o demonstrativo naquele. Então, qual a justificativa da escolha? Primeiro, por causa que é um tempo remoto. Que aconteceu há bastante tempo. Distante, um passado distante. E segundo, porque é uma contração da preposição em, mais o pronome demonstrativo aquele. Letra B. Que pronome deve ser utilizado ao substituir o substantivo dia por data? Se substituirmos dia por data, trocaremos uma palavra do gênero masculino por outra do gênero feminino. Então, o pronome adequado será naquela, porque ficaria naquela data. E se substituirmos dia por tempos? O substantivo dia é masculino. Tempos também. Mas a diferença é que dia pertence ao número singular e tempos ao número plural. Então, para tempos, o pronome seria naqueles. E é contração de em, mais aqueles. Questão 27, que está na página 39. Leia as frases retiradas das notícias. Os pronomes destacados localizam no tempo o fato noticiado. Indique se o uso do pronome na frase está relacionado a presente, passado, passado próximo ou distante, ou futuro. A mesma dica que eu dei na atividade anterior, é que eu dou nessa, desse momento e em todas as outras. Sempre que formos exigidos a empregar pronomes demonstrativos, observemos bem os tempos verbais. Nessas letras A, B e C, que se encontram na página 39 da apostilha de vocês, questão 27, os pronomes demonstrativos estão destacados. Mas os verbos na apostilha não estão. E eu destaquei os verbos para mostrar a vocês que destacando os verbos, aí fica mais fácil de vocês encontrarem a resposta adequada. Letra A. Nesta quarta, dia 16, faz 40 anos que morreu Elvis Presley, um dos pais do rock e até hoje uma figura controversa. O pronome demonstrativo é nesta, que é a contração de em mais esta. Observe que o faz faz 40 anos, que o verbo faz está no presente, está no tempo presente. E o pronome da oração é nesta, que é a contração de em mais esta. Simplificando, é o pronome esta. E o pronome este, esta, isto, são usadas para representar o tempo presente. Então, nessa frase aí, o pronome está representando o tempo presente. Veja que o verbo faz pertence ao presente do indicativo. E a expressão diz nesta quarta. Não diz nem na próxima quarta, nem na quarta que passou, mas nesta. Então, o pronome este, que é um tempo que, na posição temporal, representa o presente. E veja que o verbo está no presente, facilitando a nossa resposta. Letra B, a empolgação de Adriana Ocampo é compartilhada por milhares de pessoas que aguardam o grande eclipse solar que acontecerá nos Estados Unidos no dia 21 de agosto. Veja que essa letra B, antes de chegar no pronome demonstrativo, já vem nos dando pista do tempo, do tempo ao qual se refere o pronome demonstrativo. Falando no eclipse, que acontecerá, veja que tem um verbo acontecerá, dando ideia de futuro. Vamos continuar. Nesta data, a lua se interporar entre a terra e o sol, tapando-o por completo e criando uma oportunidade única. O pronome demonstrativo que temos é o pronome nessa, que é uma contração da preposição em, com o demonstrativo essa. Seguindo a oração, destaquei o verbo interporar. Veja que o verbo está no tempo futuro, indicando que esse pronome essa, que é pronome da segunda pessoa, ele está sendo usado para localizar a oração no tempo futuro. É só observar o verbo, que a oração está no tempo futuro, portanto, o pronome essa também está no futuro. No caso, um futuro próximo, algo que está próximo de acontecer. Letra C. Foi quando encontrei, nos dias 12 e 13 de outubro de 1990, uma série de reportagens sobre o estatuto, noticiando que a lei passava a entrar em vigor naquela data. O pronome demonstrativo que temos nessa letra C é naquela, que é uma contração de em, mais aquela, que é um pronome que no discurso representa a terceira pessoa. Destaquei verbos para facilitar a nossa resposta, que é o que vocês devem fazer. Toda vez que forem estudar pronomes demonstrativos, procurem os verbos do período, procurem os verbos da frase, que aí facilita a resposta. No início da letra C, deixa aqui o verbo encontrei, que está no pretérito. Passava a entrar, passava a entrar, que é uma locução verbal, que na locução verbal nós temos o primeiro verbo, que é o auxiliar determinando o tempo como pretérito. indicando que é um passado, que a oração está no passado, um passado distante, um passado remoto. Questão 28, que está nas páginas 39 e 40. Letra A, como o morro da tira é construído. É um textozinho lá que tem, em quadrinhos, mostrando um personagem que tem uma coleção de chapéus. E ele fala que vai usar um chapéu novo e o outro interlocutor diz que ele só tem aquele, só tem aquele chapéu. E a quebra de expectativa se dá quando ele diz que tem esse, que tem aquele, que tem aquele que tem de vários materiais, mas que na realidade todos são iguais. Ele tem vários chapéus. É como se eu tivesse várias camisas de cores diferentes, mas todas da mesma marca. Então ele está sempre usando a mesma coisa. Ele fala como se fosse uma novidade. Mas o amigo dele, do texto, lembra que ele tem de cores diferentes, mas todos são iguais. Então a quebra de expectativa, o morro está nisso, que ele está sempre usando a mesma roupa, como se o chapéu fosse uma farda. E ele não tinha percebido isso, mas os outros percebem. Letra B, no primeiro quadrinho, cada personagem usa um pronome demonstrativo. Assinala alternativo que contém a resposta adequada para a diferença entre eles. Primeiro parêntese. O personagem com o chapéu usa este, porque se refere a algo que está perto dele. Correto ou errado? Se o personagem que está com o chapéu usa este, então isso é correto. Porque o pronome este, que é da primeira pessoa, para indicar algo que está perto de quem fala. O outro personagem usa este, porque se refere a algo que está perto do outro. Ou seja, o que fala usa este. O outro usa este, porque está distante do outro interlocutor. Então aí está correto. Este, perto de quem fala. E este, perto do outro com quem se fala. Então, primeiro parêntese está correto. Vejamos o segundo. O personagem com o chapéu usa este, porque se refere a algo que está distante dele. Incorreto. Algo que está distante, não usamos o pronome este. Usamos o pronome aquele. Então, essa questão aí é falsa, errada. Continuando, só para ver se tem mais alguma coisa a ser analisada, como correta ou errada. O outro personagem usa este, porque se refere a algo que não está tão perto do outro. O outro personagem usa este, porque se refere a algo que não está tão perto do outro. Essa parte está correta. Ele usou este, porque não está tão perto do outro, mas perto dele. Mas está incorreto, porque o pronome este não é para indicar o que está distante de quem fala, mas próximo daquele que fala. Temos algumas atividades para serem realizadas. Na apostila, na página 48. A questão 2. A questão 2 tem dois quadrinhos para completar. O primeiro quadro tem umas lacunas, que é sobre o pronome possessivo. Vocês não fazem. Vocês vão preencher as lacunas somente do segundo quadro, que é sobre os pronomes demonstrativos. Somente sobre os pronomes demonstrativos. E no caderno de atividades, nas páginas 29 e 30. Questões 61 até a questão 66. Todas referentes ao estudo de pronomes demonstrativos. O primeiro quadro tem umas lacunas.